Amigo O caso é computado Cê sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Pois por telefone eu já falei pra ela O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente se vê A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex mandou É trechona Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Pois por telefone eu já falei pra ela O nosso caso é conhecida O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente se vê A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex mandou Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex mandou Eu não tenho coragem Eita calcinha velha bruta menino velho Ui